Olá, bom, na aula passada a gente estudou o problema de como selecionar r objetos de um conjunto contendo n objetos e nós deduzimos que a quantidade de maneiras de se fazer isso é dado por n escolhe r, que é nada mais nada menos do que n fatorial dividido por r fatorial, n menos r fatorial. Bom, na aula de hoje a gente vai usar essa expressão que a gente deduziu aqui para trabalhar com alguns outros tipos de problema. Então, sempre que você tem um conjunto contendo n objetos e quer selecionar r deles a resposta é dada por esse número aqui que a gente chama de n escolhe r. Então, eu vou começar com um problema que é diferente do problema que eu deixei no final da aula passada e depois a gente estuda o problema do final da aula passada. Bom, eu gostaria de saber de quantas maneiras nós podemos arrumar em uma fila cinco sinais menos e sete sinais mais. Então, você tem um conjunto de doze objetos que são sinais positivo ou negativo e você quer arrumar esses sinais em fila e, bom, a pergunta é de quantas maneiras a gente pode fazer isso. Bom, então esse problema tem uma solução bem simples que é a seguinte bom nós temos, então, doze posições e nós gostaríamos de preencher essas posições com os sinais de mais e os sinais de menos. Então, aqui, repara que se eu escolho a posição, as posições onde vão entrar os sinais de mais as posições restantes vão ser vão ficar disponíveis somente para o sinal menos então, já vai ficar estabelecido onde os sinais menos vão entrar então, basta eu escolher a posição em que eu quero colocar os sinais mais então, eu tenho aqui doze posições e eu preciso de escolher sete bom, de quantas maneiras isso pode ser feito? bom, doze escolhe sete então, essa é a solução para esse problema bom suponha que eu, então, escolhi uma, duas, três quatro, cinco, seis sete as outras cinco posições restantes então, vão ficar com os sinais menos agora, eu poderia ter feito o contrário dessas doze posições escolher cinco para colocar os sinais menos e depois nos sete lugares restantes colocar os sinais mais logo, também a solução para este problema doze escolhe cinco porque essa aqui é a quantidade de maneiras de selecionar as posições onde vão entrar os sinais menos bom, e você pode verificar a partir da expressão que define essa esse esse objeto aqui que doze escolhe sete é igual a doze escolhe cinco já que isso aqui é doze fatorial dividido por cinco fatorial sete fatorial e do lado de cá eu tenho a mesma coisa doze fatorial dividido por sete fatorial cinco fatorial ok então existe uma outra maneira da gente pensar na solução desse problema que é a seguinte eu tenho então as doze posições uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove, dez, onze, doze e eu coloco os objetos aqui em fila e agora eu tenho doze fatorial maneiras de organizá-los em uma fila bom mas dado que eles estão organizados em uma fila por exemplo nessa ordem que está aí existem várias outras maneiras de reordenar que não vão mudar a figura que você está vendo então sempre que você trocar sinais de mais entre si e sinais de menos também entre si você vai estar vendo a mesma configuração aí e bom de quantas maneiras eu ainda posso reordenar esses sete sinais de mais entre si eu posso reordená-los de sete fatorial maneiras e os sinais de menos de cinco fatorial maneiras logo se eu descontar esse número de permutações que não mudam a configuração final eu tenho um total de sete fatorial vezes cinco fatorial maneiras de reordenar os sinais de mais e os sinais de menos logo essa também é uma maneira de pensar na solução desse problema claramente por essa expressão aqui as duas respostas coincidem ok então agora deixa eu tentar resolver o exercício que eu deixei na aula passada para vocês o exercício era o seguinte então de quantas maneiras podemos distribuir sete objetos idênticos em seis caixas distintas então esse é um problema bastante interessante porque existe uma maneira de mapear esse problema de distribuir objetos idênticos em caixas distintas no problema que a gente acabou de resolver agora que é ordenar em fila uma quantidade de objetos de dois tipos diferentes e então é uma solução bastante criativa para esse problema que é o seguinte eu vou pensar em cada um dos objetos como sendo uma bolinha então eu vou desenhar aqui sete bolinhas uma duas três quatro cinco seis sete e agora para representar as caixas o que eu vou fazer é traçar aqui cinco barrinhas uma duas três quatro cinco e por que que essas cinco barrinhas representam para mim seis caixas eu vou imaginar que aqui está a caixa um aqui a caixa dois aqui a três a quatro a cinco e a seis então agora distribuir esses objetos nas caixinhas significa simplesmente colocar essas bolinhas em alguma posição aqui por exemplo eu poderia colocar essas duas bolinhas na primeira caixa aqui essa bolinha nessa caixa essa aqui também nessa essa nessa caixa essa nessa caixa e essa nessa caixa também depois que eu fizesse isso o que eu teria seria uma sequência de bolinhas e tracinhos que seria a seguinte então o que essa fila de bolinhas e tracinhos aqui está me dizendo é que eu tenho duas bolinhas na primeira caixa nenhuma bolinha na segunda caixa uma bolinha na terceira uma na quarta desculpa aqui eu esqueci de uma então tenho duas aqui são duas bolinhas na primeira caixa nenhuma bolinha na segunda duas bolinhas na terceira uma na quarta uma na quinta e uma na sexta então repara que aqui o problema permite o enunciado do problema permite que tenham caixas vazias eu simplesmente estou perguntando quantas maneiras podemos distribuir sete objetos idênticos em seis caixas distintas mas eu não estou falando que cada caixa tem que ter pelo menos um objeto então é permitido que alguma caixa esteja vazia como no caso aqui a segunda caixa está vazia bom então espero que aqui esteja claro que a cada maneira de distribuir esses objetos nessas seis caixas está associada a uma maneira de ordenar em uma fila sete bolinhas e cinco tracinhos bom mas esse é o mesmo tipo do problema anterior trocando bolinhas por sinal de mais e barrinhas por sinal de menos logo de quantas maneiras a gente pode ordenar esses objetos aqui em fila a resposta para isso então é 12 fatorial porque eu tenho 12 objetos logo há 12 fatorial maneiras de permutá-los dividido por 7 fatorial porque são 7 bolinhas que eu posso ainda permutar entre si e 5 fatorial porque são 5 barrinhas que eu posso permutar entre si também bom então é a mesma resposta do exercício anterior como tinha que ser já que é o mesmo esse problema de ordenar em fila aqui é o mesmo problema de ordenar sinais de mais ou de menos só trocando agora sinais de mais por bolinhas e sinais de menos por barrinhas então agora eu gostaria de deixar um problema para a aula que vem vai ser uma variação deste problema de arrumar objetos em linha objetos de dois tipos em uma fila então eu gostaria de saber de quantas maneiras podemos ordenar sete sinais mais e cinco sinais menos em fila de forma que não haja dois sinais menos consecutivos então pensem nesse problema aqui e a gente faz a solução dele na aula que vem e e são mais